Quem tá feliz, faz barulho aí! Especial pra quem veio do sertão E voltou a realizar com essa história assim, ó Desde pequeno sempre fui um sonhador Filho de vaqueiro morador Na minha força eu já correi a vaquejada E no meu alazão eu toquei a boiada Por mais um tempo passou eu me afastei Pra estudar barulho aí eu me mudei Passei medicina, me tornei um vencedor Código meu roçado, diplomado Oh, diplomado de doutor Prepara a vaquejada Prepara a vaquejada, que é pra nós o menor Do meio das aqueirada, sempre foi o meu lugar Prepara a mulherada, que o doutor chegou Vai cuidar das aqueirei Passei medicina, me tornei um vencedor Prepara a vaquejada, que é pra nós o menor Do meio das aqueirada, sempre foi o meu lugar Prepara a mulherada, que o doutor chegou O oferecimento 20-20 Camarote show O agra safadão Oh, pegada de férias Eu creio pequeno, sempre foi o sonhador O filho de raqueiro e morador do interior Na minha força eu já correi a vaquejada E no meu alazão eu ganhei E no meu alazão eu ganhei E no meu alazão eu ganhei E no meu alazão eu me abastei Pra estudar na capital eu me mudei Passei medicina, eu me tornei um vencedor Volto pro meu roçado Tô voltando pra São Paulo Mais feliz E embalado de loutor Prepara a vaquejada Prepara Balança sete No meio das aqueirada, sempre foi o meu lugar Prepara a mulherada Pinho do bolcheiro Mas cuida das aqueira Enrola, pega Boa, não, prepara a vaquejada Mas não se prepara No meio das aqueirada, sempre foi o meu lugar Prepara a mulherada Alô, Cristiane Abreu Alô, família CTV Meus amigos do Maranhão Bateando presença Tchau Vai na praga, balança Vamo, Chimão Quem vai amanhecer o dia faz barulho aí A repertório do café Mais uma vez Tudo programado O rolê vai ser pesado No estágio, tá postado Onde eu eduarei Fazendo bolão e vaquejada Só mulher elitizada Do jeito que eu planejei Mais uma vez Tudo programado O rolê vai ser pesado No estágio, tá postado Onde eu eduarei Fazendo bolão e vaquejada Só mulher elitizada Do jeito que eu planejei Me traz bebida Aqui pra pensar Sorte, promoções Barreira, produções Alô, minha turma da Câmara de Shows Alô, Atina Safadão Diego Safadão Júlio César Abraço do cafezinho Tamo junto Mais uma vez Tudo programado O rolê vai ser pesado No estágio, tá postado Onde eu eduarei Fazendo bolão e vaquejada Só mulher elitizada Do jeito que eu planejei Mais uma vez Tudo programado O rolê vai ser pesado No estágio, tá postado Onde eu eduarei Fazendo bolão e vaquejada Só mulher elitizada Do jeito que eu planejei Me traz bebida Aqui pra pensar Vai Alô, Robby Play Meu irmão Lucas Almet Tamo junto Carlinhos da Logalto O Austin Senna Lucas Senna Paquinhos Cê deixou Felipe Faz 20 Tamo junto Files Musicais Tamo junto Alô, índios de vaquejada Alô, índios de vaquejada Té pra cima do silva O vaquejada Deu suado porê Uou, índios de vaquejada Faço meu leito Maturco Meu estilo bruto Minha dota legada Já explica o turma Eu sou o vaquejada Esse é meu mundo Eu sou mal educado Bem desajeitado O meu cheiro é do gado, o meu amor é meu cavalo Sou a vontade, bem-vindo ao meu mundo Nossa boiada não te incomoda, monta no meu cavalo agora E tem um mundo pra nós dois lá fora Bem-vindo ao meu mundo, meu jeito é matuto Meu estudo é pouco, mas o meu amor é muito Bem-vindo ao meu mundo, de cavalo e banhada Vem ser minha vaqueirinha e viver de vaqueirada E viver de vaqueirada Esse afastado que eu vou atirar bem suado por aí E puxar daniteca Nossa boiada não te incomoda, monta no meu cavalo agora E tem um mundo pra nós dois lá fora Bem-vindo ao meu mundo, meu jeito é matuto Meu estudo é pouco, mas o meu amor é muito Bem-vindo ao meu mundo, de cavalo e banhada Vem ser minha vaqueirinha e viver de vaqueirada E viver de vaqueirada É pra bater no paredão E puxar daniteca É que tem traduções Eu vou Eu vou Eu vou Mais uma sexta-feira eu quero cair na farra Vem colar comigo que hoje tem vaguejada Já a bicha de longe ela olhando pra mim Vem, Carol, vinha, vem nessa correnazinha O porró tá bom, o porró tá mata Aumenta o som aí que mais tarde é lá em casa Aqui rola piseiro sem ter hora pra parar Só volto segunda-feira com a lupinha maniga 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 Mais uma sexta-feira eu quero cair na farra Vem colar comigo que hoje tem vaguejada Já a bicha de longe ela olhando pra mim Vem, Carol, vinha, vem nessa correnazinha O porró tá bom, o porró tá mata Aumenta o som aí que mais tarde é lá em casa Aqui rola piseiro sem ter hora pra parar Só volto segunda-feira com a lupinha maniga Só volto segunda-feira com a lupinha maniga Só volto segunda-feira com a lupinha maniga E só volto segunda-feira com a lupinha maniga Festa de interior arquibancada lotada Cinco dias de festa, esse é forró e vaquejada Só mulher bonita com o copo na mão Mas só uma delas chamou minha atenção E bota e chapéu gamei nesse mulherão Só mulher bonita com o copo na mão Mas só uma delas chamou minha atenção E bota e chapéu gamei nesse mulherão E com amor Na pista entrei pra o boi derrubar E olha só quem caiu foi o laqueiro Apaixonado nesse teu olhar O troféu da noite vai ser ganhar teu beijo Na pista entrei pra o boi derrubar E olha só quem caiu foi o laqueiro Apaixonado nesse teu olhar O troféu da noite vai ser ganhar teu beijo Festa de interior arquibancada lotada Cinco dias de festa, esse é forró e vaquejada Só mulher bonita com o copo na mão Mas só uma delas chamou minha atenção E bota e chapéu gamei nesse mulherão Só mulher bonita com o copo na mão Mas só uma delas chamou minha atenção E bota e chapéu gamei nesse mulherão E com amor Na pista entrei pra o boi derrubar E olha só quem caiu foi o laqueiro Apaixonado nesse teu olhar O troféu da noite vai ser ganhar teu beijo Na pista entrei pra o boi derrubar E olha só quem caiu foi o laqueiro Apaixonado nesse teu olhar O troféu da noite vai ser ganhar teu beijo O raqueiro se apaixonou O raqueiro se apaixonou Isso é a manhã de hoje Hoje tem vaquejada Para é doutor com o avião Quando tem forró e tem cachaça Hoje tem vaquejada Todo mundo bebe sem querer voltar pra casa E eu entrei na pista Tô pronto, tô preparado E com o Romano da boi que hoje eu vou dar churinhado As gatas escutando meu nome Lula pro Tom Depois vem sussurrando meu nome Fazendo amor Hoje tem vaquejada Paré tão tocando Tem forró e tem cachaça Hoje tem vaquejada Todo mundo bebe sem querer voltar pra casa Eu vou pegar o meu cavalo Derruba boi no chão Hoje o prêmio é meu Eu não rasco ninguém não Eu vou pegar o meu cavalo Derruba boi no chão Depois a disputa O afeto é do caminhão Hoje tem vaquejada Eu entrei na pista Tô pronto, tô preparado O Romano da boi que hoje eu vou dar churinhado As gatas escutando meu nome Com louco dor Depois vem sussurrando meu nome Fazendo amor Hoje tem vaquejada Paré tão tocando Tem forró e tem cachaça Hoje tem vaquejada Todo mundo bebe sem querer voltar pra casa Eu vou pegar o meu cavalo Derruba boi no chão Hoje o prêmio é meu Eu não rasco ninguém não Eu vou pegar o meu cavalo Derruba boi no chão Depois a disputa O afeto é do caminhão Oh, forró vedo Oh, amor Coração Viana Essa daqui é uma vaquejada Bota pegar Olha os vaqueiros aí no forró Coração Cerraram o rodinho E o vaqueiro manda em forró Júlio O vaqueiro vem na hora Bota pra cima E o vaqueiro vem na hora E o sucesso novo em toque Bora na moção Bora na moção Final de semana Nós não peda o vaqueiro vem na hora Nós não peda o vaqueiro vem na hora Eu me cascar de mala Eu me cascar de mala Nós não peda o vaqueiro vem na hora Quem tá feliz faz barulho Vamos embora Vamos embora A morte é o avesso O planeta Se não há nada maior E nós mudando Pegar A zagueirinha Tudo mesmo Tá tudo entreada Eu quero ouvir a sorte de vocês agora Eu me cascar de mala Eu me cascar de mala Nós não peda o vaqueiro vem na hora Dinamai Eu me cascar de mala Eu me cascar de mala Nós não peda o vaqueiro vem na hora Eu me cascar de mala Eu me cascar de mala Nós não peda o vaqueiro vem na hora Puxa, meu menino Mais um caminhão chegando do Maranhão com um gado Sábado, o pau quebrou, hoje nós volta a pecado Tá tendo o pé de serra embaixo do juazeiro Vai cheiro, boi na brasa e carne subindo o cheiro Vem velho e tem novo, dançando cola de Nós engolindo o cano e tira o gojo com dois filhos Farra na cidade de montanha, pagode balada Mas aquejada é aquejada A galera do interior é diferenciada É vaquejada, é vaquejada Farra na cidade é bom, praia, pagode balada Mas aquejada é aquejada A galera do interior é diferenciada Vaquejada, é vaquejada Olha mais um caminhão chegando do Maranhão com um gado Olha que safado, o pau quebrou, hoje nós volta a pecado Tá tendo o pé de serra embaixo do juazeiro Vai cheiro, boi na brasa e da carne subindo o cheiro Vem velho e tem novo, dançando cola de Nós engolindo o cano e tira o gojo com dois filhos Farra na cidade é bom, praia, pagode balada Mas aquejada é aquejada A galera do interior, olha que é diferenciada É vaquejada, é vaquejada Farra na cidade é bom, praia, pagode balada Mas aquejada é aquejada Olha que é diferenciada, foi vaquejada O meu interior é diferenciado Tem que respeitar Amor e rambi Tá se avançando Vamos pra cima A galera do interior, olha que é diferenciada É vaquejada, é vaquejada Farra na cidade é bom, praia, pagode balada Mas aquejada é aquejada Esse é o prazer do rio Alvo, roqueira, abençoado por Deus Eu tenho dois planos, você tá nos dois Aceito o primeiro e o outro depois Então sente aqui, vamos conversar O primeiro plano é te namorar O segundo plano também tem você Aceito o primeiro e tu vai entender Que na fase dois vou viver do teu lado Prometo ser teu eterno namorado Creca seu coração, não entra ninguém Nós dois pra sempre, larga tudo e vem Prometo ser fiel no bom ou no ruim Vai ser de nós dois o que Deus é pra mim E se ele ainda me der um filho teu Eu zero a vida, ele você e eu Prometo ser fiel no bom ou no ruim Vai ser de nós dois o que Deus é pra mim E se ele ainda me der um filho teu Eu zero a vida, ele você e eu Eu tenho dois planos, você tá nos dois Aceito o primeiro e o outro depois Então sente aqui, vamos conversar O primeiro plano é te namorar O segundo plano também tem você Aceito o primeiro e tu vai entender Que na fase dois vou viver do teu lado Prometo ser teu eterno namorado Creca seu coração, não entra ninguém Nós dois pra sempre, larga tudo e vem Prometo ser fiel no bom ou no ruim Não vai ser de nós dois o que Deus é pra mim E se ele ainda me der um filho teu Eu zero a vida, ele você e eu Prometo ser fiel no bom ou no ruim Não vai ser de nós dois o que Deus é pra mim E se ele ainda me der um filho teu Eu zero a vida, ele você e eu E puxa dano em teclas É pra tocar no paredão Respeita a minha história e meu cavalo moeiro Num x1 de vaquejada tu pede pra mim vaqueiro Respeita a minha história e meu cavalo moeiro Tu não derruba nem rato E fala que é vaqueiro A porta confirmada tem x1 de vaquejada Se prepare pra perder, eu sou a mulherca pesada Vou botar o bolo no chão e vou levar essa bolada É pra você respeitar o campeão de vaquejada Respeita a minha história e meu cavalo moeiro Num x1 de vaquejada tu pede pra mim vaqueiro Respeita a minha história e meu cavalo moeiro Tu não derruba nem rato e fala que é vaqueiro Respeita a minha história e meu cavalo moeiro Num x1 de vaquejada tu pede pra mim vaqueiro Respeita a minha história e meu cavalo moeiro Tu não derruba nem rato e fala que é vaqueiro Eu quero ver seu desespero Exército das vaquejadas O vaqueiro sai que é van Respeita a minha história e meu cavalo moeiro A porta confirmada tem x1 de vaquejada Se prepare pra perder, eu sou a mulherca pesada Vou botar o bolo no chão e vou levar essa bolada É pra você respeitar o campeão de vaquejada Respeita a minha história e meu cavalo moeiro Num x1 de vaquejada tu pede pra mim vaqueiro Respeita a minha história e meu cavalo moeiro Tu não derruba nem rato e fala que é vaqueiro Respeita a minha história e meu cavalo moeiro Num x1 de vaquejada tu pede pra mim vaqueiro Respeita a minha história e meu cavalo moeiro Sua derrota é certa, eu quero receber inteiro Respeita o campeão de vaquejada, seu menino A pegada é diferente, o vaqueiro faz de pânico Olha o gato da palma, o vaqueiro Aí, vem na ponta do protetor sensacional, vem Paulinho Vaqueiro O vaqueiro é diferente Mais um fim de semana se aproxima A mensagem chegou perguntando onde é o rolê E vai ter vaquejada lá no sítio E o paredão ligado até o dia amanhecer E bora que eu tô pronto, bora aproveitar Que hoje a noite promete a missão não vai falhar Porque eu tô solteiro, não vou perdoar ninguém Eu tenho a condição, eu vou pegar você também Balança, 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 bota na pegada Bora revoar, bora revoar Bora revoar, bora revoar Alô, João e o pai d'égua Diferente Alô, Manel da Fona, meu querido Maranhão Bora, minha ruivinha Mais um fim de semana se aproxima E a mensagem chegou perguntando onde é o rolê E vai ter vaquejada lá no sítio E o paredão ligado até o dia amanhecer E bora que eu tô pronto, bora aproveitar Que hoje a noite promete a missão não vai falhar Porque eu tô solteiro, não vou perdoar ninguém Eu tenho a condição, eu vou pegar você também Bora revoar, bora revoar Bora revoar, bora revoar Abba revoar, bora revoar, bora revoar Olha lá tem duas gatas me encarando E quer saber eu vou pra cima, eu vou botar logo a furada Porque eu sou raqueiro broto e garanto que eu dou conta Com essa safadinha faço que ela nem sonha Com essa safadinha assim É o raqueiro que ela quer, o raqueiro que ela ama O mel do raqueiro é que ela se apaixona É o raqueiro que ela quer, o raqueiro que ela ama O mel do raqueiro é que ela se apaixona É o raqueiro que ela quer, o raqueiro que ela ama O mel do raqueiro é que ela se apaixona Chama a pisadinha, vai dançar do Brasil Diego Souza, pensa de trouxa Olha lá tem duas gatas me encarando E quer saber eu vou pra cima, eu vou botar logo a furada Porque eu sou raqueiro broto e garanto que eu dou conta Com essa safadinha faço que ela nem sonha Com essa safadinha assim É o raqueiro que ela quer, o raqueiro que ela ama O mel do raqueiro é que ela se apaixona É o raqueiro que ela quer, o raqueiro que ela ama É o raqueiro que ela quer, o raqueiro que ela ama O mel do raqueiro é que ela se apaixona É o raqueiro que ela quer, o raqueiro que ela ama O mel do raqueiro é que ela se apaixona Manda pra cima, rapaz Tem que respeitar o swing mais top do Brasil Balão, então, tá? Bota pra tocar no paredão É pra bater no paredão É pra tocar nas aquejadas Lá pra cima É pra tocar nas aquejadas 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 Lujão, forró, mulher, cachaça e som de pá Redão, pode chamar de trem Curtição, pegar o soco a mão Isso é festa do interior A festa do interior É pra tocar nas aquejadas É pra tocar nas aquejadas É pra tocar nas aquejadas Para Jonas É o repertório do KB Desde pequeno, pararará Sempre fui donado, pararará Vi-se amigado no mato o dia inteiro E quando o sol se esconde apareço no desvanteiro Cheira no cangote, toma no corote Baredão furando e eu dando espinote Cheira no cangote, toma no corote Baredão furando e eu dando espinote E aí? No nada eu tô na maquejada No nada eu tô na maquejada O raqueiro derruba a boi, o raqueiro derruba a zá O caminhão desce os cabalos e só pra cachorrar No nada eu tô na maquejada No nada eu tô na maquejada O raqueiro derruba a boi, o raqueiro derruba a zá No caminhão desce os cabalos e só pra cachorrar No nada eu tô na maquejada O raqueiro derruba o raqueiro derruba a zá No caminhão desce os cabalos e só pra cachorrar No caminhão desce os cabalos e só pra cachorrar No nada eu tô na maquejada No nada eu tô na maquejada No nada eu tô na maquejada O raqueiro derruba boi, o raqueiro derruba assar O caminhão desce os cabalos e soma cachorra O raqueiro derruba boi, o raqueiro derruba assar O caminhão desce os cabalos e soma cachorra Amanheceu e eu sozinho aqui numa saudade da morena Coração doeu, mandei mensagem e eu te amo respondeu Que pena, que pena mesmo que você não está aqui do meu lado Que pena mesmo que você não sobe na garupa do meu cavalo Eu lembro quando a gente se conheceu, não tinha casa, fazenda nem dinheiro Pedi pra seu pai pra casar com você, ele falou não aceitava o raqueiro Vem, amor, vem pro teu raqueiro Que é pra gente fazer logo o dia inteiro Vem, amor, vem pro teu raqueiro Vem, amor, vem pro teu raqueiro Que é pra gente fazer logo o dia inteiro Vem, amor, vem pro teu raqueiro Que é pra gente fazer Vem, amor, vem pro teu raqueiro Amanheceu e eu sozinho aqui numa saudade da morena Coração doeu, mandei mensagem e eu te amo respondeu Que pena, que pena mesmo que você não está aqui do meu lado Que pena mesmo que você não sobe na garupa do meu cavalo Eu lembro quando a gente se conheceu, não tinha casa, fazenda nem dinheiro Pedi pra seu pai pra casar com você, ele falou não aceitava o raqueiro Vem, amor, vem pro teu raqueiro Que é pra gente fazer logo o dia inteiro Vem, amor, vem pro teu raqueiro Que é pra gente fazer Vem, amor, vem pro teu raqueiro Que é pra gente fazer logo o dia inteiro Vem, amor, vem pro teu raqueiro Que é pra gente fazer Isso é o Lua Rocha Josué Bom de Faixa Falando de amor Saudade de tudo Teu corpo no coladinho No meu O nosso I love Em cima do colchão No quarto, no breu Saudade de tudo Teu corpo no colado No meu Do nosso I love Em cima do colchão No quarto, no breu Porque tudo acabou Porque tudo acabou Porque tudo acabou Me diz o que é que eu faço pra te ter de volta, amor Me diz o que é que eu faço pra te ter de volta, amor É o Lua Rocha É o Lua Rocha e o bom de faixa, bebê É o Lua Rocha e o bom Falando de amor Saudade de tudo Teu corpo no colado No meu Do nosso I love Em cima do colchão No quarto, no breu Saudade de tudo Saudade de tudo Do teu corpo no colado No meu O nosso I love Em cima do colchão No quarto, no breu Porque tudo acabou Me diz o que é que eu faço pra te ter de volta, amor Me diz o que é que eu faço pra te ter de volta, amor Obrigado, meu irmão Tamo junto É o bom de faixa E o Lua Rocha É o Lua Rocha Falando de amor Pra apaixonar Pra apaixonar